Olha a batiata! Ai, bebê! A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E assim! E a gente fez amor! Era pra terminar quem disse que eu consigo? E a gente fez amor! Como se fosse o último pedido E a gente fez amor! Era pra terminar quem disse que eu consigo? E a gente fez amor! Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Ai, bebê! Diora, 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 diora! Diora, diora, diora! Diora, diora, diora! Diora, 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 diora! Como se fosse o último pedido Era pra terminar E a gente fez amor Como se fosse o último pedido É de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa um louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Sinto tanta sua falta, bebê Te estranho, meu amor 5 de setembro tem boteco, Maceió E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar E a gente fez amor Como se fosse o último pedido É de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa um louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Llora